Noite clara e amanhecer bem diferente. A névoa cobriu parte da Ilha do Mel, casa do Roberto Gonçalves. Em Campo Largo, o registro é da Daniele Ruviero. Na capital tem imagens de vários bairros. Novo Mundo, Capão Raso e Messês. E tem aquele ditado, meblina que baixa, sol que racha. E foi assim até pelo menos a hora do almoço.